ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. 40 mil crianças podem ficar sem aulas no início do ano letivo, devido a falta de condições mínimas nas escolas do Estado. Assessor de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado é acusado de estuprar a própria enteada. Assaltante morre em troca de tiros com a polícia na zona leste da capital. Grávida da luz a bebê dentro de micro-ônibus alternativo, médico da maternidade dispensou a mulher porque, segundo ele, não estava na hora da criança nascer. Incêndio no Educandos completa um mês, famílias desabrigadas ainda lutam para voltar à vida normal. E a TV em Tempo apresenta ao mercado a nova programação. São muitas das novidades que vão entrar no ar. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que já começou. Olá, uma boa tarde para você. 40 mil alunos podem ficar sem aula no Estado por causa das péssimas condições de algumas escolas. Tem colégio que corre o risco de desabar por falta de manutenção. Mais de 300 mil reais devem ser gastos em reformas. São 123 anos de tradição e também de abandono. O Colégio Estadual Nilo Peçanha, no centro de Manaus, foi uma das 37 escolas estaduais encontradas em estado precário. As janelas estão quebradas. A fiação exposta e o piso prestes a cair. A escola será interditada este ano para a reforma. No interior do Estado, a situação é ainda pior. 29 escolas foram encontradas em estado muito mais deteriorado do que as da capital. Alguns prejuízos serão remediados com o calendário adequado. Infelizmente, o exemplo de Tonantins é um exemplo ruim. Nós vamos ter que ter turno intermediário até a construção de novas salas. Turno intermediário é muito negativo. Há um aproveitamento muito abaixo do que se precisa. O problema afeta 10 mil alunos da capital e 30 mil do interior. Em outras escolas, as reformas são menores, mas necessárias. São 250 unidades de ensino nessas condições. Nós estamos fazendo aqui um planejamento para começar as reformas nessas escolas. Não tem como a gente fazer em um ano. Talvez em quatro anos a gente consiga recuperar essas 251 escolas que estão nessa situação. Mas aquelas que estão em estado mais crítico, a gente vai começar já a fazer essas reformas. A única boa notícia na área de educação é que o governo confirmou o pagamento dos 9,38% referente ao escalonamento do reajuste aprovado na greve do ano passado. Uma empresa de exportação e o porto superterminais, alvos de duas operações da Receita Federal, vão responder criminalmente pelo transporte de cargas irregulares. Até lápis de cemitérios seriam exportadas de Manaus para a China. De acordo com a alfândega, todo o material apreendido estava sem identificação de origem. Eram hidrantes de cobre de alto valor comercial, hélices de navios, placas de inauguração de obras públicas e até lápides de cemitérios. Todo o material foi apreendido durante fiscalização no porto superterminais. O delegado da Receita Federal, José Alves Dias, afirmou que todo o material está retido. A polícia civil investiga se o porto superterminais facilitou o transporte da carga ilegal. A Receita fez, o que a alfândega fez, foi atuar no momento oportuno, antes que a mercadoria fosse exportada. A empresa de exportação deve ser autuada pelo crime de receptação qualificada e transporte ilegal de produto perigoso. O superterminais também pode ser responsabilizado por abrigar produto de origem criminosa. A autoridade policial foi comunicada, há uma representação para a autoridade policial. E essa apuração vai ser feita toda no âmbito da autoridade, pela autoridade policial. A pena para este tipo de crime varia de 3 a 8 anos de reclusão e mais pagamento de multa. A situação pode ser agravada se a carga apreendida tiver bens do patrimônio público. A equipe da alfândega ainda encontrou nos superterminais uma carga de 28 toneladas de botijões de gás, sem a identificação devida. O comércio deste tipo de produto, nessas condições, é considerado crime de contrabando. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, prorrogou por mais 60 dias a permanência do efetivo da Força Nacional no Estado. A aportaria foi publicada na edição desta quinta-feira no Diário Oficial da União. A Força Nacional atua no Estado desde o maior massacre prisional da história, em janeiro de 2017. Os policiais realizam a segurança e apoio nos ramais que dão acesso aos presídios da BR-174. Eles também controlam a entrada e saída no entorno dessas unidades. E ainda nesta edição, incêndio no Educandos completa um mês e vítimas ainda tentam voltar à vida normal. Não sai daí, a gente volta já já.